da investigação no Politécnico do Porto. E agora uma curta-metragem que está a ser produzida na Universidade do Algarve vai permitir ao espectador interagir com a história. Chama-se Nebulina. Trata-se de um filme em que o protagonista é quem o vê. Graças a uma aplicação que permite visualizar vários fluxos de imagem, é o espectador que escolhe o sentido que quer dar à narrativa. O filme Mário Antunes deve estar pronto em junho deste ano. Manipular o conceito de tempo no cinema e tornar o espectador no verdadeiro protagonista da história. Desde a tese de doutoramento que em 2010 resultou em livro que o investigador Bruno Silva trabalha esta ideia de cinema interativo. Ele defende que a fruição da sétima arte é sempre um ato individual. Mesmo que seja um filme convencional, nós estamos sozinhos, apesar da sala poder estar cheia, estamos connosco próprios, com a luz apagada, com os nossos pensamentos, com a nossa própria interpretação da narrativa que está a ser projetada. E no cinema interativo, essa individualização da relação entre espectador e obra acentua-se. Bruno Silva oferece diferentes maneiras de ver a mesma história. O investigador chama-lhes fluxos de imagens. Portanto, três perspectivas, três pontos de vista distintos dentro da mesma história. Inclusive, o espectador, ao saltar, ao escolher um determinado fluxo de imagem, ele pode mudar os géneros das outras personagens, nomeadamente do co-protagonista, que pode passar de género feminino, masculino, ou vice-versa. Existe uma voz-off que ajuda a contextualizar, ajuda o espectador a contextualizar tudo o que está a acontecer. É a voz do narrador que guia o espectador pela narrativa e pelas várias opções que a qualquer altura pode escolher. Cada plano tem três versões diferentes. Compõe fluxos que podem ser visualizados com um simples toque no ecrã sensível ou num cursor. O fluxo principal surge no ecrã, na imagem que está a ser visualizada por defeito. Os fluxos complementares vão ter que ser procurados pelo espectador. Podemos varrer a imagem e encontrar outros fluxos complementares que estão à partida escondidos, mas estão sempre latentes, podemos sempre encontrá-los. Nebelina é inspirado num conto de Italo Calvino, Se numa noite de inverno, um viajante. A corta-metragem deve estar conta em junho. É o primeiro filme de uma trilogia que Bruno Silva preparou no domínio do cinema interativo. Para o segundo filme, o investigador quer levar a experiência mais além para o domínio dos videojogos. O espectador poderá manipular a personagem como se estivesse a jogar numa consola. Na Nebelina, o protagonista é quem vê uma aplicação que permite escolher o desenrolar do filme.